Fala galera, tudo certinho? Aqui quem fala é Tibi e hoje eu vim falar de um problema que acontece principalmente nos notebooks da Dell que talvez você até já tenha tido se você já teve um notebook desse ou de outra marca, porque eu nunca ouvi falar em outra marca, só no da Dell e você não sabia, que é o seguinte, é um problema de lentidão extrema que acontece em alguns notebooks Dell mesmo você colocando SSD no lugar do HD, porque muita gente acha que é o HD que já tá velho, e aí troca e continua você percebe que não consegue mais executar programas simples como o pacote Office, até o navegador fica extremamente lento e isso acontece simplesmente porque ou você trocou a sua fonte de alimentação do notebook ou você trocou, ou trocou não, perdão, ou a bateria esgotou, aquela bateria do notebook da Dell esgotou você coloca ele na tomada, na fonte original, mas a bateria não carrega mais, talvez só isso já seja o suficiente pra o seu notebook não funcionar mais direito, e eu vou mostrar pra vocês como é que você resolve de uma maneira muito simples porque eu tô aqui pra isso né, pra resolver a sua vida então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é ir no gerenciador de tarefas do seu computador pra ver a porcentagem de uso da CPU, porque é isso que acontece quando a Dell identifica que tem um mau funcionamento na passagem de energia seja pela bateria, seja por uma fonte que ela não confie, não acredite ser original o que é que ela vai fazer? Ela vai limitar, por uma questão de segurança, o uso de processador então você só vai usar 29% do seu processador é o que eu chamo da crise dos 29 do notebook da Dell então você só vai poder usar 29% e isso aí a depender do seu processador vai ficar entre 0, alguma coisa não vai chegar nem a 1 GHz e aí você não vai conseguir utilizar quase nada da performance por mais que você tente, se você inicia o computador você já percebe a lentidão porque ele vai estar parando ali em 29% o máximo de uso e pra resolver, ainda bem, é muito simples você vai procurar um programa chamado Throttle Stop você vai fazer o download desse programa, você pode até baixar em outro computador colocar no pendrive e abrir no seu Dell, no seu notebook que está com esse problema já que ele vai estar muito lento você vai executar o programa, vai desabilitar essa opção que eu estou mostrando aí pra vocês e assim que vocês clicarem pra desabilitar, vocês vão perceber que na hora ele vai ser liberado o uso de CPU aí você vai conseguir usar 100% se você precisar você vai usar o quanto você quiser a desvantagem é eu ainda não vi nenhuma opção que desse pra você colocar esse programa pra iniciar junto com o Windows eu tentei, tentei fazer de diversas formas e não consegui mas só de saber que assim que ligar você abre esse programa clica pra desabilitar e minimiza já tá ótimo, já tá suficiente você vai conseguir ter o seu notebook de volta que você achou de repente até que tava perdido que alguém já pegou um técnico, já viu já descartou, falou que não presta mais de repente era só isso isso ajudou aqui algumas pessoas que eu conheço por isso que eu resolvi fazer o vídeo se você curtiu, já sabe, dá o like compartilha, porque pode ser que alguém que você conheça esteja com esse problema e você não saiba nem a pessoa vejo vocês num próximo vídeo e falows